Oi pessoal do Coisas de Filó, povo bonito, hoje nós vamos falar sobre o nosso amigo, nosso amigo colágeno. Ah, Lisandra, mas falar o que sobre o colágeno? Gente, é muito importante, o colágeno comando o que? A unha, a pele, os cabelos, colágeno é bom para tudo, então o nosso organismo precisa e produz colágeno. Ah, Lisandra, produz colágeno como? Através dos alimentos que ingerimos, a gente come e o nosso organismo produz o colágeno. Ah, come o que? Tem vários alimentos, o ovo, a carne, as frutas vermelhas, as castanhas, nozes, tem muitos alimentos que tem colágeno, que a gente ingere e que produz o colágeno no nosso organismo. A partir dos 30 anos, cai, como que eu posso explicar o ritmo da produção do colágeno? Então a gente produz menos colágeno, uma quantidade bem menor de colágeno do que quando a gente é mais mocinha, quando a gente tem uma idade mais legal. Então a partir dos 30 anos, a gente começa a fazer a suplementação, a reposição do colágeno. Ah, Lisandra, como que você faz a reposição do colágeno? O colágeno hoje tem N opções, você toma ele ou em cápsula, você compra em cápsula, ou você compra assim, ó, esse aqui é o colágeno hidrolisado instantâneo com sabor de limão. Hoje ele vem com sabores também, que você mistura em 200ml de água e põe uma colher de sopa bem cheinho. Olha que bacana, você pode levar pra sua viagem, pro escritório e pra você poder fazer essa suplementação do colágeno. Eu gosto muito de comprar ele assim, ó, sem sabor. O colágeno hidrolisado, você acha em casos de produtos naturais e você compra ele que você pode brincar bastante com ele e fazer um monte de misturas, ok? Então, o que que nós vamos fazer aqui? Eu vou mostrar duas formas. Eu vou fazer um shake de morango e vou te mostrar como que você toma ele puro. Ah, Lisandra, como que eu tomo? Você pega, põe água, 200ml de água em um copo, tá? Olha aqui, ó, eu vou te mostrar. Olha o tanto que você põe na colher de sopa. Olha, é uma colher de sopa bem farta. Aí o que que você faz? Você só adiciona em 200ml de água, esse daqui é o sem sabor, tá, pessoal? Então você adicionou em 200ml de água, mexe bem pra ele misturar bem. Olha que bacana, olha que bonito. Gente, não tem sabor de nada, tá? Ah, Lisandra, mas eu vou tomar aqui horário, na hora de dormir, tá? Toma como se fosse uma ceia, tá? Olha aqui que bonito, certo? Então esse é só misturado na água, uma colher de sopa dele hidrolisado. Ah, Lisandra, mas o que que eu posso fazer também com esse puro? Ah, vamos fazer umas misturas bacanas. Você pode misturar esse sem sabor no iogurte light. Olha que bacana. Então, você põe também cerca de 200ml de iogurte light e uma colher de sopa do colágeno hidrolisado. Fica muito saboroso, muito bacana. Lisandra, o que mais? Você pode misturar no leite desnatado, tá? Com frutas ou se você gosta só do leite, você pode adicionar o mel, né? Você pega, põe 200ml do leite desnatado, uma colher de sopa do colágeno hidrolisado e uma colherzinha de mel. Adoça até com o saborzinho que você gosta, ficar no ponto que você gosta, bacana. Vamos fazer um shake? Vamos fazer uma batida gostosa? Pra você ver que tem outra maneira de tomar o colágeno? Gente, tem que ser prazeroso. Como a gente tem que repor todos os dias... Ah, Lisandra, mas eu vou tomar como? Uma vez só por dia. Se você tomar ele só com a água, você vai fazer essa mistura e vai tomar. Se for o shake também é só uma vez por dia, só à noite, tá? O suco, tá bom? Então vamos lá. Aqui no meu copo do liquidificador, eu já tenho 200ml de água. O que eu vou pôr? Olha como os morangos estão lindos. Eu vou pegar 3, 4 morangos, né? Vou picar, olha aqui, ó. Vou pôr os morangos, olha que lindos. Gente, morango é muito bom, muito saboroso. É uma fruta muito bacana da gente estar misturando ela com várias coisas. Aí o que eu vou pôr? Gelo, tá? Que eu gosto dele bem geladinho, como eu já falei outro dia. Olha que bacana. 2, 3 pedrinhas de gelo. Aí eu vou usar qual? O com sabor? Não, eu vou usar o hidrolisado sem sabor. Olha aqui, olha a colher. Ó, olha o tanto. Mas que tanto que eu coloco, Lisandra? Esse é um tanto bacana. A colher tem que ser bem cheia, bem farta. Sabe por quê, pessoal? A gente só vai tomar uma vez no dia. Então é bacana a gente fazer, né? Bem feitinho, né? Na dosagem certa. Olha que bacana. Aí eu vou fazer o quê? Hum, vou dar um tchan no negócio, né, pessoal? É gostoso a gente tomar as coisas, comer as coisas, tendo prazer, né? Se a gente toma por obrigação, fica muito ruim. Por isso que eu gosto de falar que a gente tem que sempre brincar com os alimentos. Deixar tudo bem colorido. Tô apertando aqui, tá dando a impressão de que eu estou tremendo, mas não estou. Estou fazendo uma forcinha. Olha que bonito. Você gosta mais docinho? Coloca mais. O mel não vai te fazer mal, não. O mel é bom pra pele, é bom pra um monte de coisa. Olha que bacana. Agora, gente, é só bater, tá? Então vocês entenderam que é só uma vez no dia que vai tomar, tá bom? Deixa eu pôr aqui agora, que nós vamos bater. Vocês vão ver como que vai ficar bonito. Tá? Vou pegar essa taça aqui, que a gente vai bater e vai pôr nessa taça. Olha só, vamos lá? Vou pôr aqui nela aqui de cabelo. Olha, beleza. Agora tá bom. E pronto. Olha que bacana, gente. Você não vai dormir com fome, ele vai dar uma saciedade bacana. Olha que bonito. Isso é prazeroso. Ah, Lisandra, eu não gosto de tomar todo dia só com água, não. Gente, olha que coisa mais linda. Você tem que ter prazer no que você ingere. Sabe por quê? Tudo que é contínuo, vai virando uma rotina. Rotina não é legal de nada. Rotina, eu não gosto de rotina de nada. O interessante é você brincar. Olha só, olha que delícia. Olha que bacana, ficou bonito, né? Vamos experimentar? Vamos experimentar. Vamos experimentar. Vamos experimentar. Gente, é muito gostoso. Muito bom mesmo. Deixa eu só tomar mais um pouquinho. Ai, que delícia. Morango tá bem docinho. O mel também deu uma sutileza. Ficou muito bacana. Pessoal, então vocês entenderam? O colágeno, a gente faz a reposição dele só uma vez por dia. A dosagem que você toma à noite equivale ao colágeno que você tinha que ter produzido o dia todo no seu organismo. Então, uma vez por dia tá bacana. Se você está viajando, faz o que eu te falei, compra em cápsula. Lá no rótulo, ensina como tomar, certo? Enquanto as cápsulas. Só que quando você toma em cápsula, é importante você ingerir muita água. Tá bom? Pessoal, gostou do meu vídeo? Gostou da minha dica? Tá gostando do Coisas de Filó? Não esqueça de dar um like se você gostou do meu vídeo. E se inscrever, se inscreva lá no meu canal. É muito importante pra nós podermos estar todos os dias juntinhos. Tá bom? Não se esqueçam. Clique lá que Lisandra, todos os dias, tem uma dica bacana de beleza pra dar pra vocês. Ok? Ó, não esquece do meu joinha, hein? Até a próxima!